Estou achando o Pazéa muito estranho. Deve ser a emoção de ver a filha se casando com o rei. Eu te amo muito. Demais. Esse é o momento mais feliz na minha vida. Eu também te amo. E eu também estou muito feliz. Podemos conversar? Pazéa? Sim, senhor. Está tudo bem, pai? Sim, minha filha. É apenas a emoção. Podemos começar? Claro, soberano. É com muita alegria e muita emoção que, como sacerdote e como pai, declaro casados minha filha, Nevertari e Ramsés, Horus Vivo, senhor das tuas terras. Eu te declaro minha esposa e minha rainha. Eu te declaro meu esposo e meu soberano. Que essa união receba a proteção dos deuses e que se mostre forte e fértil. Eu te engano. Eu te lembro. Eu te lembro. Sei que você não molest newest do ureste. Você não posso de quem é? Eu te lembro. Eu te lembro. Eu te lembro. Eu te lembro. Nefertari, para cujo esplendor o sol brilha. De agora em diante, serás a grande esposa real, dama das duas terras, senhora do alto e do baixo Egito, a minha rainha. Aplausos Estávamos precisando muito desse momento de alegria e paz. Que ele perdure, seu irmão merece. A joia ficou linda, Ori. Parabéns. Mérito do meu pai, eu apenas ajudei. Tenho um filho muito modesto. Soberano, permita que diga algumas palavras. Serei breve. Pois não. Atenção, todos. A mãe da rainha deseja falar. Minha emoção é tanta que talvez não encontre as palavras certas. Quando cheguei a este palácio, lembro-me como se fosse ontem. Jamais imaginei ver minha filha se casando com o rei. Por favor, digam-me que não estou sonhando. Antes de tudo, quero agradecer mais uma vez a forma pela qual eu fui acolhida aqui. E sou especialmente grata à princesa Renutmire, que creio posso chamar de amiga. Uma criatura maravilhosa, a quem tive o privilégio de servir todos esses anos. Chega! Chega de falsidade! É tudo mentira! Ela odeia a princesa! Mas o que significa isso? Essa mulher é uma invejosa. Sempre foi. Está bêbada. Tirem ela daqui agora. Sua mãe te enganou a vida inteira? Você não é filha do sacerdote! Meu Deus! Para com isso. Vamos conversar lá fora. O pai da rainha é o general de Zebeck. E sabem por quê? A princesa perdeu tantos filhos ainda no ventre? Culpa dessa maldita! Ela envenenou a princesa! E matou os descendentes antes que viessem ao mundo! O que você fez? 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 É mentira! Calúnia! Essa mulher é uma louca! Meus deuses, acaba logo com isso. Silêncio! Eu subi o nome. Eu disse silêncio! Soberano, eu peço permissão para quebrar o silêncio. É tudo verdade. Ela me confessou. Há pouco. Ela e o general eram amantes muito antes de ela entrar no palácio. Quando a conheci, ela já estava grávida. Grávida dele. É verdade isso, Zebeck? Em parte. E o Nioh trabalhava na casa de Sene. Não se pode saber ao certo quem é o pai de... Quem é o pai de Libertari. Canalha! E tem mais! Unity é responsável pela morte de Maia. O quê? Ela envenenou a moça através da maquiagem. Eu peço que me perdoe, meu soberano, por ter me calado na época. Essa mulher não presta. É a pior criatura que eu conheci em toda a minha vida. Vindo dela nesta vida, Sene Fertari se salva. E você é minha filha. E sempre será. E você é minha filha. Prendam esta mulher. Você fica! Você fica! Fique longe da minha filha. Não há para os aposentos reais. O que é isso? Por que está demorando tanto? Eu quero ver o meu pai. Calma, filho. Calma. Já deve estar perto de começar. Esse casamento está longo demais. Sim, o rei já deveria ter aparecido. Não falem assim. Estão vendo que Bezalel está impaciente? Tem razão. Desculpe. Shalom aleikha. Shalom. Por que você está vestido assim? Parece um egípcio. Usava essas roupas lá no palácio. Esqueceram. Sou meio hebreu e meio nobre. Por isso que não trabalha como a gente? Acho que sim. Que bom que trouxe as crianças, Miriam. Bezalel senti falta de brincar com os amigos. Seria tão bom se eles só brincassem, não é? E como vão Joquebed e Eliseba? Estão bem. Ficaram em casa cuidando dos bebês. E Arão e Irão, já estão a caminho? Não quiseram vir. Eu imaginei mesmo que eles não viriam. Ficaram decepcionados com o faraó. É, a nossa situação piorou muito desde que ele foi coroado. Pelo menos teremos poção extra de pão pelo casamento do faraó. Quem sabe até cerveja. Por que está tão quieto, meu marido? Estava aqui pensando. Que tipo de governante Ramesses vai ser. Tirano. Como todos os outros. O Moisés gostava muito dele. O Tinha como um irmão. Talvez ele seja um homem bom. Chegou a nos dar notícias sobre Moisés. Mandou um oficial lá em casa, lembra? Mas depois disso nunca mais foi a obra. E ficamos à mercê do Apuque. Nós fomos muito tolos em pensar que o grande faraó se importaria com os hebreus. Bastou Moisés desaparecer para que o interesse de Ramesses por nós também sumisse. Feito fumaça. Ele vai ser tão ruim. Ou pior que o faraó acedir. Eu acho que essa avisada não tem razão. Nós não podemos esperar muita coisa, Juquebele.